Sente dor na barriga e sofre com muitos gases. Isto é uma queixa muito comum nos consultórios. Pessoas que dizem que comem e ficam estufadas, ficam com dores abdominais. Isso aí muitas vezes associado a constrangimento de chegar em ambientes e perguntar-lhes por que a pessoa aumentou de peso. Ou inclusive pacientes meus que já relataram, mulheres que disseram, está grávida de quantos meses? Tudo por causa da retenção de gases. Tudo isso associa-se também a dores abdominais. E nós sabemos que esses sintomas digestivos afetam completamente outros sistemas. A pessoa acaba tendo desânimo, a pessoa acaba tendo cansaço, a pessoa acaba tendo cefaleia, que são dores de cabeça. E na verdade o tratamento é um protocolo. O tratamento na verdade é um quebra-cabeça. Não existe sair de um consultório com uma receitinha, um remedinho para gases, tipo uma simeticona, e algum prazol da vez dizer que vai melhorar. Isso aí não é verdade. Isso é uma coisa que infelizmente a maioria dos profissionais desconhece, que tem toda uma série de mudanças que tem que ser feitas por trás. Por exemplo, tem que acrescentar um probiótico específico. Porque toda pessoa que tem essas queixas, a pessoa tem disbiose, que é uma alteração da microbiota intestinal. Muitas vezes tem que retirar alguns tipos de alimentos, por exemplo, algum alimento que é derivado da lactose, tem que diminuir um pouco o glúten, tem que diminuir um pouco alimentos que produzem hipersecreção ácida, tem que associar algum tipo de atividade física específica, tem que ensinar como é que faz mastigação, tem que dizer como você toma água durante as refeições e depois. Tudo isso eu criei ao longo desses meus 22 anos um protocolo chamado Protocolo Lemos. Que na verdade eu ensino todas estas mudanças para poder ter uma alteração no teu estilo de vida. E com isso você vai conseguir alcançar uma saúde digestiva adequada. Você vai conseguir eliminar gases de forma mais apropriada, você não vai ter azia, você não vai ter refluxo, você não vai ter mais digestão, pessoas que tem problema de funcionamento no intestino, vai funcionar melhor o intestino, porque uma coisa tem relação direta com a outra. Toda pessoa que não defeca bem, não elimina bem gases. Isso aí reflete também na tua digestão. Então, na verdade, é uma série de mudanças que temos que fazer, mas eu digo para você, tem como melhorar, tem esperança. Eu recebo muitas pessoas desesperançadas dizendo, doutor, já passei por 6, 7, 8, 9, 10 especialistas. Eu digo, calma, tem o que nós fazemos. É apenas você fazer totalmente, da maneira regrada, tudo o que eu vou te passar. E aí E aí E aí